Música O Parlamento Nacional sozera e forçam são neberigroso, mas não se comete a crime que não soçam. Representante povo e o Parlamento Nacional preocupa com a situação que não soçam são neberigroso, mas não se comete a crime que não soçam. Também o governo da instituição de defesa na segurança precisa forçam são neberigroso, mas suspeitam ser neberigroso, mas não se comete um ato no futuro. A família tem um papel importante, mas não se aprende muito. Não se comete a respeito, mas não se comete a respeito, mas já que estamos trabalhando ao melhor para a vida, respeito de respeito, respeito de evangelizar as nossas Doutrinas. Mas mas não precisamos, não se comete a cultura, não se comete a vida, mas não se comete a pensar que estão sabendo que não se resalha aqui, porque não há moral, A gente precisa de cuidado na sociedade, a gente muda a mentalidade. Segundo, tem que ser a gente de arrancada, tem que ser o rigor e o controle. A gente precisa de vigilância, para depois, quando a gente faz uma relação, a gente faz castigo, a gente faz castigo, a gente merece tudo, para depois a gente vai mudar. No Nemos, chefe bancada PLP, Maria Angelina Sarmento Hatetem, o governo precisa criar centro de reabilitação para a minoridade, não é que comete crime, não é que muda a mentalidade. Se ele, se carrega, não é puramente crime, e também envolve a menoridade. O Estado tem que criar centro de reabilitação para a menoridade, não é que comete crime, é que não é sanção, não é que será retomado, não é que o país não é legal. Mas, o ensaio que reabilita a barriga de cernida mental, é que é reconhece a sala, arrepende e transforma a cernida, e sai a barriga de toda a sociedade. E a lorra do Anulo Resingito Fulane equipa Serviço Polícia Criminal composto do CJ2N2C no Polícia Web captura suspeito na insia o inicial SMS VBDZG FCM6 DSCS YDKSJMS6 no DFAR. Daudaune Penitellimos assegura una evidencia motorizada Lima inclui Telemove Lima, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Xiemen.